B.B.L. DJ é o bicho Um dia você vai se arrepender De todos os momentos de prazer Que eu te ofereci e você não quis dar valor Um dia sei que você vai notar Que tudo que eu fiz foi por te amar Você não soube dar valor E só assim você vai ver o que perdeu Não vai achar amor igual ao meu E vai querer voltar arrependida Ao perceber que um amor Igual ao meu Não vai achar E só assim você vai ver o que perdeu Não vai achar amor igual ao meu E vai querer voltar arrependida Ao perceber que um amor Igual ao meu Não vai achar B.B.L. DJ é o bicho E só assim você vai ver o que perdeu Não vai achar Não vai achar Não vai achar amor igual ao meu E vai querer voltar arrependida Ao perceber que um amor Igual ao meu E igual ao meu Não vai achar Não vai achar E só assim você vai ver o que perdeu Não vai achar amor igual ao meu E vai querer voltar arrependida Ao perceber que um amor igual ao meu Não vai achar Se faz Não vai achar Igual ao meu Não vai achar Igual ao meu Não vai achar